Vocês vêm aqui para compartilhar esse sonho com vocês. Agradeço ao professor Anderson Mariano da Banca, que é a arte que estava sendo julgada durante o show. Pelo professor Anderson, eu e vamos ver como vai ser o resultado no final, vocês que não sabem. Mas, de qualquer forma, esse é o show. Espero que vocês se divirtam. Agradeço aqui aos músicos. Agradeço muito aos músicos, ao Sérgio, toda a banda. Muito obrigada pelo empenho. Ao pessoal da equipe técnica, metralho, do ar. Muito obrigada pelo empenho. Desculpa, eu perrei. Eles tiveram pouquíssimo tempo para montar esse show para vocês, quando eu sou para os profissionais. Então, agora, eu espero que vocês se divirtam, que vocês se emocionem com um show fácil do amor, com Átria Souza. Aplausos Aplausos O amor em suas faces Há quem diga que não existe o amor. Suponho que nunca sentia seu coração saltar do peito, numa manhã de carnaval. Ele existe até na própria dor. Preciso dizer, a gente precisa de amor. Você e ele. Só o amor constrói, nada de estranho. Você pode senti-lo de várias formas. Fase a fase, olho no olho e face a face. Mentes enfeitiçadas, encantadas e avermelhadas, tendo a audácia de dizer, benção. Momentos glamourosos, até doloridos. A dor vem quando estamos juntos, mas nos sentimos sozinhos. Nem um toque. Parece que um só ama, o outro não. Fica procurando outros olhares, isso dói. Impossível acreditar que perdi você. Quem ama de verdade não tem outra visão, a não ser do coração que está ao seu lado. Vontado de agragar, nem pensar em se afastar, mandando a solidão embora. Um querer um, não existe divisão, só a soma. Autor, Vale Molina Autor, Vale Molina Autor, Vale Molina Autor, Vale Molina É o filho de Deus, o cara é uma espécie de sombra O amor, o amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor O amor, o amor, o amor Quem te amou, sobitar e perdão No meu coração é o que mudou Quem te amou, não machuca Não deseja o amor, nem pro inimigo Porque o amor não agride O amor não agride O amor não castiga Hoje existe o amor Nós existe o amor Nós existe a vida O amor de amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor A gente precisa de amor O amor não divide O amor não agride O amor não castiga Hoje existe o amor Nós existe o amor Nós existe a vida A gente precisa de amor 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 Qual será a face do amor De cada um de vocês Eu já sei a mim A gente precisa de amor 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 Veio por a paixão A desqueimar Lagoa proibidor Só de novo levar Não me canso de me perdi De sofrer Pensa-me muito mais Pensa-me Pensa-me muito mais Abre meu coração Pensa-me muito mais Eu vi que era feliz Pensa-me Pensa-me muito mais Pensa-me Pensa-me muito mais 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 Sempre ao seu lado Sempre ao seu lado Sempre ao seu eterno Pra este lado Com você Posso viver Bem abriado Junto a ti Existe todo O meu passado Quantas vezes Me senti Medito e choro Sua presença Em minha vida Eu me imploro Eu estou Vim comer Todo o meu celular Quando outra Vez estou Junto a você Marcos de choro Marcos de choro Sense Com você Posso viver Bem abrigado Junto a ti Esqueço Todo o meu passado Amado Quantas vezes Me senti Medito e choro Em minha vida Sua presença Eu imploro Sinto a paz Sinto a paz Envolver Todo o meu ser Quando outra Vez estou Junto a você Eu desejo Eu desejo Sempre ao seu lado Seu Amido Seu Eterno Apaixonado Com você Posso viver Bem abrigado Junto a ti Junto a ti Esqueço Todo o meu passado Quantas vezes Me senti Medito e choro Sua presença Em minha vida Eu imploro Sinto a paz E do bem Todo o meu ser Quando eu Desisto Sou eu Assim Marcos, eu sou. Obrigada, gente. Obrigada. E essa próxima música é de um dos compositores brasileiros que eu mais admiro. Michael Sullivan. Obrigada. Nenhum toque. 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 Eu, eu, mais um anzei Não posso morrer Eu tô querendo querer tu Dizer muito prazer Eu tô querendo sonhando Sonhando com você Eu tô querendo querer tu Dizer muito prazer Eu tô querendo sonhando Sonhando com você Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Vai de novo, nação da minha atenção São o meu cabelo E me olha pelo espelho Vai de novo, nação da minha atenção Vamos lá, na mesa, ao lado Beijos e abraços apertados Eu quero te dizer muito prazer Eu tô querendo sonhando Eu tô querendo sonhando Eu tô aqui, eu tô querendo ser muito prazer Eu tô aqui, eu tô querendo ser muito prazer Eu tô aqui, eu tô sonhando, sonhando com você Eu tô aqui, eu tô sonhando, sonhando com você Eu tô aqui, eu tô sonhando, sonhando com você Eu tô aqui, eu tô sonhando, sonhando com você Eu tô aqui, eu tô sonhando Eu tô aqui, eu tô sonhando Eu tô aqui, eu tô sonhando Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Meu amor está voltando Daqui a pouco está chegando Me abraçando por o meu Me deu, me deu A solidão É o nada Se eu tenho oração Em que eu não te quero aqui A solidão É o nada Eu preciso descer Eu preciso ser feliz A solidão É o nada Eu tenho que ficar Eu sinto que me amada A choridão é nada, você vem da hora em que eu não te quero aqui A choridão é nada, eu preciso ser amada, eu preciso ser feliz A choridão é nada, você vem da hora em que eu não te quero aqui A choridão é nada, você vem da hora em que eu não te quero aqui A choridão é nada, eu preciso ser amada, eu preciso ser feliz A choridão é nada, eu preciso ser feliz A choridão é nada, você vem da hora em que eu não te quero aqui E essa próxima música, ela foi feita para um filme chamado Orfeu Negro, 1959, esse filme conta a história de um casal, no caso de Orfeu e Eurice, que é um amor que vai além da morte. E eles se conhecem no carnaval, e tudo acaba no carnaval, acaba muito rápido. Então, eu gostaria de convidar o grupo MPB Choro, um dos maiores grupos de choro daqui, de João Pessoa, e eu tenho orgulho de compartilhar o palco com eles. MPB Choro! Obrigada. 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 É a lei da morte. Obrigada. 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 isso aqui. E a música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês que estão aqui, que são meus amigos, como a música fala, não importa o destino, não importa para onde de que vai, vocês estão sempre aqui, no meu coração. Não importa. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. Amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. A música fala, fala de amizade e eu quero oferecer para todos vocês. Ser tudo o que é meu e o que é que eu te dou Jogar com Deus 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 Essa lança do Bebeza Faça o seu lado em mim A melodia, o sorriso Vem ser meu Deus Pra vocês Obrigada Obrigada, tô com muito carinho Pai, você fez isso Gente, estamos chegando A nossa última música Já? Não é? Certo Tava escuro ali, velho E Queria agradecer muito a presença de todos vocês Nessa noite bonita Agradecer ao pessoal Todo aqui da banda Muito obrigada pela dedicação Montar um espetáculo desse não é uma coisa simples Passa muito rápido quando a gente tá aqui fazendo no palco Mas na realidade são horas e horas de dedicação E Conversei agora com o professor Anderson Mariano da Banca E estávamos conversando Sobre Como esse recital é verdadeiro Como ele é a cara da Adri E cada aluno que entra tem uma cara diferente Se vocês Quem pode acompanhar o projeto Vozes Viu shows muito diferentes uns dos outros, né? Porque os cantores são assim, né? É importante que a pessoa cante a sua verdade E uma das coisas que eu acho importante durante o curso É que o aluno se desafie E supere os seus próprios desafios E eu tenho certeza que pra Adri Esse show Tá aqui no palco realizando esse show Foi um grande desafio Que ela topou Com toda a força Toda a dedicação e coragem dela Então desde já Eu deixo meu parabéns pra você Obrigada Porque a gente que te acompanha nesse processo Toda a gente sabe como não foi fácil E quem fez recital já sabe disso também, né? Que tem um monte de gente que tá aqui E parabéns pra você Pra toda a equipe que te apoiou A gente pôde ver no palco E está vendo no palco todo o seu suor Todo o seu trabalho E aí eu e o professor Mariano Nós decidimos que você está aprovadíssima Jura? Gente, aprontada Sequencial e música popular E pelo seu crescimento Desde o início do curso até agora Pela sua dedicação E por esse recital Tão bonito que você montou Sua nota é 10 Obrigada Mas antes da última música Eu quero fazer os agradecimentos Meus agradecimentos Para meus patrocinadores Ricardo Viana Produções E eventos E eventos Quim Cabelereiro Flemmer Atelier Que me vestiu hoje Carlos Marcos Produções Cadê ele? Meus patrocinadores fortes Gerências e bandas Gerências e bandas da Paraíba Gerências e bandas da Paraíba Santa Rita em Foco Sais Jornal Correio da Paraíba Estou esquecendo mais uma pessoa Duda Deckson Palmas, gente Ele que Abre leitou aqui Lindas e belas Calçados femininos E haja patrocínio Eu acho que vou fazer outra Obrigada Especialmente Para a banda Bebe Baile Show Muito obrigada De coração Eles que Sempre me acompanham Meu Deus Meus companheiros MPB Choro Muito obrigada Obrigada a todos vocês também Que vieram Muito obrigada mesmo Não tenho mais palavras Para agradecer Os beck em Foco Muito obrigada E Espero que eu não esqueça de ninguém Uma pessoa muito especial Que eu quero agradecer Ele é o responsável Por tudo isso aqui Só um último Antes desse momento Muito É que eu esqueci De agradecer ao pessoal Aqui da sala Que o Conselho da Rádio Contestitosa A Eva Que está aqui nos recebendo Muito obrigada A vocês e toda a equipe Obrigada E Eu quero agradecer também A professora Daniela Gramani Que aprendi muito com ela Muito, muito Muito obrigada É um orgulho Sérgio Messias Diretor Musical Ele que foi o responsável Por tudo isso aqui gente Mais aplausos para ele Sem ele Sem ele Eu não sei Vagno Lira Vagno Lira Diretor artístico Cadê ele? Aplausos para ele Obrigada Esse aqui foi quem me descobriu gente Tá? Olha aí o release Foi ele Então A última música agora É do meu amor, tá? Sérgio Messias O grande compositor dessa música E eu tenho orgulho De cantar agora Sérgio Messias Você e eu Muito bem Não Não Só Sim A Em A Que eu consigo, siga no meu refejo A saudade que me ficou Eu sei que eu consigo, eu consigo nos teus beijos Quando estamos juntinhos, viveram Não tem mais do que a mim Teu amor, o amor, o amor Teu amor, o amor, o amor, o amor Eu sou um segundo, meu amor, o amor Vão me sentir manteiga, eu têm um movimento Seu amor, o amor, o amor, o amor, o amor E você não me sentir manteiga, eu consigo nos teus beijos Eu sou um segundo, meu amor, o amor Eu sempre me abenço, eu sempre me abenço Eu nunca me abenço, eu nunca me abenço, eu nunca me abenço Eu sempre 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 me abenço, eu nunca me abenço Se eu lhe dar o meu corpo, eu te amo pegar o meu corpo Se eu vou sair do mundo, eu te encerrogo Não é possível não ver, é o inferno do verão Eu tenho mais muito feliz, eu na tua expressão Eu não sou Doze reações Por favor E assim, a gente se espera por hoje Muito obrigada Essa é a minha equipe, gente Por favor Beijo no coração de todos Obrigado 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 Obrigado